Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus príncipes e princesas, quero um bom dia maravilhoso para a Esther, bom dia para a Ana Clara, bom dia para o João Miguel, Sofia Gomes, bom dia, bom dia, Davi, bom dia, Breno, bom dia, José Arthur, bom dia, Arthur Lucena, bom dia, Maria Angelita, bom dia, Maria Alice, Maria Júlia e também bom dia para a Maria, o Emily. Bom dia para todos vocês, hoje o termino da nossa aula é minha família, quem tem família, glória a Deus, nós temos família. E como será a nossa família? Eu queria que vocês abrissem um livro de experiência lá na página 41. Na página 41 nós temos aqui algumas fotos de famílias, como essas fotos? Como são essas famílias? Nós temos quem nessas fotos que estão aqui? Nós temos papai, nós temos mamãe, nós temos primos, primas, avó, avô. Ou será que é tio? Ou será que é tia? Quem será? E na sua casa, na sua família? Quem será a família de vocês? Como é composta a família de vocês? A minha família é composta de duas pessoas. Ah, eu posso dizer que já é três, né? Três pessoas. Por quê? É o meu esposo, Francisco, eu e sabe de uma coisa? Tia Solange também está esperando um bebê, então vai vir um menino ou uma menina, então na minha família vai ter três pessoas, quando o tia for tirar a foto vai ter três pessoas na minha família. E na sua família? Tem a mamãe, o papai, tem um irmãozinho ou uma irmãzinha, tem você e quem mais mora com você na sua casa? Ou quem mais faz parte da sua família que você ama e convive muito, muito, muito? Pode ter algum primo que mora com você, pode ter alguma tia que mora com você, ou você mora com a vovó e o vovó. Enfim, vai ser sobre família hoje que nós vamos falar, tá bom? Você vai olhar a sua casa, contar quantas pessoas tem na sua família e sabe o que nós vamos fazer também? Nós temos aqui, espera, nós temos aqui, ó, lá na página 37 do material de apoio, a planificação de um bolso. Tirei o bolso, agora eu vou dobrar o bolsinho, tira pra quem esse bolso? Eu vou contar pra vocês, tá? Rapidinho, dobrei o meu bolso e agora eu vou colocar na parte oito do meu porticólio. Deixa eu colocar o livro aqui, vou colocar ele na parte oito do meu porticólio e é onde moro com a minha família. Olha só, essa aqui nós já fizemos, essa daqui como eu me sinto, essa daqui como eu percebo o mundo. Agora, nós vamos pra essa parte aqui, ó, moradia, certo? Então, nós vamos pegar a cola, vamos colar um pouquinho aqui, ó, e aqui nós vamos colar a planificação do nosso bolso. Colei a planificação do nosso bolsinho e vou deixar aqui, onde moro com a minha família. Ótimo. Depois que eu coloquei o bolso, ó, vou deixar ele aqui um pouquinho secando e vou pegar uns palitos de picolé que eu trouxe na minha casa. Você tem na sua casa palitos de picolé? Se você tiver, se você tiver na sua casa, se não tiver, minha mamãe pode poder evidenciar. Nós podemos agora usar esses palitos de picolé. Tia, você tem três, três palitos de picolé. Por que três? Porque na minha casa, agora, no momento, tem meu esposo, eu e tem a minha sobrinha Angelina que está comigo. Tia, mas não tem o teu bebê? Tem, mas ele tá na barriga, ainda não vai sair na foto, né? Só depois. Por enquanto, sou eu, Francisco e Angelina, minha sobrinha que mora comigo. Então, seremos três, são de três pessoas na minha família hoje, certo? Eu posso enfeitar, eu posso desenhar, colocar bracinhos colando, perninhas, posso colocar uma cabecinha de mentirinha. Ou posso só desenhar, fazendo de conta que essa sou eu, que essa é o meu esposo e que essa é a minha sobrinha. Só que a tia, como a tia velhinha vai trazer uma história maravilhosa pra vocês, não vai desenhar. Eu prometo que na nossa paulinha eu vou trazer esses personagens depois, quando eu mostrar pra vocês o nosso álbum todo finalizadozinho, o nosso portfólio. Eu vou trazer esses três bonequinhos no meu palito. Mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, desenhando. E se você quiser desenhar, não desenham. Você vai pegar só os palitos que vai representar você, combinado? E a sua família. Como a tia vai fazer agora. Então, você vai pegar esse palito e vai guardar com o seu rosto. Uuuuh, se escondeu, viu? Ó. Pronto, guardei aqui onde eu moro, na minha família. E na próxima aulinha, nós vamos falar sobre casa. Como será a nossa casa? Será que é uma casa terra ou será que é um tete bem grande? Não sei, é pra próxima aula. Agora, tia velhinha, chega com a história de hoje. Beijo no coração. Até a próxima aula. Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem? Hoje, nossa história chama a boca do sapo. Gostaram do sapo? Era uma vez um sapo que vivia na beira da lagoa. Certo dia, apareceu uma linda borboleta azul. E ficou voando. E aí, ela viu o sapo e falou. Que boca grande você tem? E o sapo respondeu. Então, minha boca é pequenininha. E a borboleta foi voando e ficou lá perto do sapo. Depois, veio rastejando uma minhoca. A minhoca olhou e falou. Que boca grande você tem? E o sapo respondeu. Então, minha boca é pequenininha. E a minhoca ficou por ali. Daqui a pouco, apareceu voando uma linda abelha e falou. Que boca grande você tem, hein, seu sapo? E ele respondeu. Não, minha boca é pequenininha. E a abelha ficou por ali. Daqui a pouco, apareceu voando com um enorme bolo. Uma mosca. E aí, a mosca falou. Eu trouxe esse bolo. E quem conseguia apagar todas as velhinhas de uma vez, vai comê-lo sozinho. E o sapo respondeu. Eu, eu tenho uma boca grande. E aí, o sapo, ó. Comeu um bolo feirinho, crianças. Não deixou para ninguém um bolo. Que boca grande, hein, seu sapo? E ele ficou dizendo que tinha boca pequena. Que feio, hein, seu sapo? Não pode mentir, né, crianças? Então, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E para mais o céu, o cuide cada um de vocês.